Olá, você que acompanha o Santa Cruz Online, me encontro agora neste exato momento aqui na UPA, unidade de pronto atendimento de Santa Cruz do Capibaribe, onde vou trazer informações sobre duas pessoas que foram alvejadas por disparos de arma de fogo. Segundo informações repassadas pela polícia militar, o Felipe Monteiro de Melo, 24 anos, ele que residia no bairro Rio Verde, estava em um mototaxi, um mototaxista identificado, estava junto com ele, com o Marcos Henrique Dias Píndola, de 35 anos, esse mototaxista que reside no bairro Gavião. De acordo com as informações também repassadas pela polícia militar, pelo menos alguns elementos, não se sabe dizer a quantidade, estavam em um veículo de cor preto quando emparelhou com a motocicleta onde o mototaxi estava mais precisamente em frente ao cemitério São Judas Tadeu, o cemitério velho aqui de Santa Cruz, onde esses indivíduos atiraram contra o Felipe Monteiro, o Felipe Melo como era conhecido. Ele que foi atingido com pelo menos dois disparos de arma de fogo, um no abdômen e um nas nádegas. O mototaxista também foi alvejado por uma bala perdida, até porque os dois estavam na motocicleta no momento que foram alcançados por esses indivíduos. Após o fato, o Felipe Melo foi socorrido por populares aqui para a UPA de Santa Cruz, onde logo após a equipe de resgate dos corpos de bombeiros militares aqui de nossa cidade, também foi solicitada para atender esta ocorrência, onde socorreu o Marcos Henrique de Espíndola, onde neste exato momento ele está sendo atendido pela equipe médica e possivelmente será encaminhado para outra unidade hospitalar, que por questões de segurança não foi divulgado pela equipe médica aqui da unidade de pronto atendimento de Santa Cruz. Infelizmente, o Felipe Melo, que inclusive estava completando idade nova hoje, o pessoal da família estava se preparando para realizar uma festa surpresa para o Felipe. Infelizmente, tiveram uma triste notícia aqui na UPA, onde o Felipe não resistiu aos serimentos e acabou morrendo devido à gravidade desses tiros que ele sofreu aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A polícia militar, o sargento graduado de operações, o sargento Pascoal, esteve aqui na UPA colhendo informações, onde agora estão aguardando a chegada da polícia civil, que vai pegar o restante das informações, dos detalhes, ouvir testemunhas para ver se consegue chegar à autoria desse crime e, claro, saber a motivação, até porque não foi informado se o Felipe tinha passagem pela polícia. A nossa equipe de reportagem vai acompanhar esse caso de perto. A qualquer momento, eu volto com informações sobre mais um homicídio e uma tentativa de homicídio que aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na tarde deste sábado, onde duas pessoas foram alvejadas por disparos de arma de fogo. O mototaxista Marcos Henrique de Espíndola, 35 anos, e o Felipe Monteiro de Melo, de 24 anos de idade, que este vítima fatal não resistiu a chegar aqui na UPA após os procedimentos. Os médicos tentaram de tudo, mas, infelizmente, ele não resistiu, não estava respondendo e, infelizmente, acabou morrendo o Felipe Monteiro de Melo, de 24 anos. O Marcos vai ser transferido para outra unidade hospitalar. A qualquer momento, eu volto com informações de Santa Cruz do Capibaribe e de toda a nossa região.